Hello, galera! Vídeo novo no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vim pra mostrar a mala maternidade do Theo, o que que eu tô levando pra maternidade, o que que eu coloquei na mala dele, enfim. Lembrando que eu sou mãe de primeira viagem, então eu estudei bastante, assisti vários vídeos, li bastante. E me inspirei também nas mamães aqui perto de mim, minhas amigas, minhas comadres, minhas primas que recentemente ganharam nenéns. Eu dei uma checada assim, o que que elas levaram pra maternidade, o que que usaram, o que que não usaram. Então eu decidi montar a marinha do Theo com base nisso, né? Eu não sei se eu tô levando coisas demais, coisas de menos. Mas com essa minha experiência aqui, eu vou aprender, com fé em Deus, pro próximo vídeo eu já vou estar craque. A pessoa já tá pensando no segundo filho, mas enfim. Então eu espero muito ajudar você também aí, que tá querendo montar a sua mala maternidade. Lembrando que o que eu tô levando aqui é o que eu acho que realmente vai ser útil lá na maternidade, o que realmente eu vou usar. Tentei otimizar o máximo as malas pra não ficar muito grande e não ficar muito cheia, enfim. Então é isso, espero que vocês gostem. Vamos parar de blá 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 e vamos pro vídeo. Então eu tô aqui já com as malinhas do Theo. As malas deles são essas aqui. Eu não gravei vídeo de compras das malas, porque foi uma correria, mas é uma grande e uma menor. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó, essa é a mala dele. Ela é toda nesse plástico aqui assim, ó, toda, toda, toda. E por dentro ela é aquele plástico, tipo, meio que, como é que eu posso dizer, de... Ai, é um plástico sim, ela não é papel. Eu vou mostrar aqui por dentro e vocês vão entender. Não é esse plástico aqui não, é um plástico que é meio que não deixa entrar água dentro, sabe? E eu paguei nesse kit de duas bolsas apenas 40 reais, tá? Esse kit aqui eu comprei em Goiânia. E eu paguei 40 reais nas duas, eu achei super barato. Então como é só pra levar na maternidade, levar as coisinhas dele quando a gente for sair, eu acho que essa tá ótima. Futuramente eu quero comprar uma mochilinha, que eu acho que é muito mais prática. Então essa aqui é a malinha dele, tá? Eu vou começar com a pequena e depois eu mostro a grande. Vou colocar aqui do ladinho. Então a pequena ela é assim, tá? Ela tem esse bolsinho aqui na frente, que não tem nada, 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 nada. E tem esse bolsinho aqui do lado também, que não tem absolutamente nada. Então tá tudo aqui dentro. Nessa bolsa pequena eu coloquei os kits de higiene dele. Tudo que for necessário pra higiene dele, pro banhozinho dele, tá nessa primeira mala, tá? Então ela abre aqui em cima, assim, ó. E aqui tá tudo organizado e eu vou mostrar pra vocês agora o que tem aqui dentro. Bom, primeiro, aqui dentro, eu coloquei o trocador dele. Que, gente, tá tudo tão cheiroso, tão limpinho, tão limpinho, que dá até dó de ficar desdobrando. Mas eu coloquei o trocador dele porque eu não sei como que vai ser lá, se vai ter lugar pra eu trocar hotel ou não. Porque, assim, eu tô vendo duas maternidades, né? Tem uma aqui na minha cidade e tem uma na capital, que é há 30 minutos daqui. A minha cidade tá com uns problemas aí de plantões, então às vezes a gente chega lá pra ganhar neném e tem que ser transferido pra outra cidade. Então, eu analisando as duas, se eu não me engano, a da minha cidade aqui, às vezes é meio complicado essa questão da troca do neném. Então eu tô levando o trocador, porque vai que não tem lugar, enfim, se precisar, pra mim não tá colocando ele em qualquer lugar. Eu tô levando o trocador dele, que é bem grande, bem grande mesmo. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E é gigante. Ó, o tamanho. Então vai ser bem útil pra trocar hotel. Então eu tô levando, porque caso precise, tem um lugarzinho pra trocar. Dentro da bolsa também, eu estou levando duas toalhas, uma fraldada com aquela que é de capuz, tá? Eu não vou abrir pra não tá bagunçando, mas eu tô levando essa aqui, que é aquela tradicional de bebê, que vem com capuz. E tô levando uma fralda, toalha fralda também, extra. Por que que eu tô levando duas toalhas? Porque aconteceu com o meu afiliado, da minha comadre levar só uma e ele fazer cocô e ela ter que correr atrás de uma outra toalha. Então, eu já tô levando duas, que vai que eu tenho a pronta essa comigo, não é mesmo? Também, dentro dessa bolsa aqui, tem o pacote de fraldas, tá? Esse aqui é o da Pampers, de 56 unidades. O que eu mostrei nas primeiras compras do Téo, tem vídeo aqui no canal. Só que eu já tirei aqui, pra colocar nas trocas, em cada troca tem uma fralda dessa. Então, aqui dentro tem 18. Ficou 18 aqui. Eu já tirei uma pra cada troca que eu tô levando e o restante eu guardei no organizador de fraldas dele. Então, pra não levar esse tantão de fralda, porque eu acho que não é necessário, eu tô levando 18 fraldas P. Eu já tô levando o tamanho P, porque eu achei a P da Personal bem pequenininha. E comparado com a RN, é basicamente o mesmo tamanho. Então, eu vou levar a P e eu, como o Téo também, toda a ultrassom, ele tá dando sempre grande, sempre um menino bom de tamanho. Eu acredito que a P vai ficar ótima. Se por um acaso, lá na hora, nasceu e a P ficou muito grande, tiver que comprar a RN, o pai dele vai numa farmácia perto e compra. Mas eu tô levando assim, já tá lacradinho. Eu abri pra tirar pra colocar nas tropas, mas eu já lacrei de novo, tá meio organizadinho. Então, eu tô levando a fralda também. Aí, aqui dentro tem nessas terzinhas aqui, que tem parzinhos de meia e luva extra. Em cada troca dele já tem luva e meia. Mas eu tô levando extra, porque se acontecer algum acidente e precisar trocar, tem meinhas e luvinhas extras. Então, eu coloquei aqui dentro dessa acessinha pequenininha, luvinhas e meinhas extras. Nunca se sabe, né? Tô levando também aqui esse pacote com o kit higiene dele, que eu já vou mostrar o que tem aqui dentro. E aqui dentro da bolsa, ainda tem o perfume dele, que não coube nesse saco. Que é aquele da Natura Mamãe Bebê, e o perfume dele chegou há tempo, que eu tô ficando feliz. Ai, gente, eu vou levar. Eu sei que tem gente que vai falar, ai, perfume de bebê recém-nascido. Gente, eu não vou passar direto na criança, tá? Eu vou passar na roupinha dele, só pra dar um cheirinho, pra ficar aquela criança cheirosinha quando as visitas chegarem, tá bom? Pode ficar tranquilo, que eu já estou ciente disso. Bom, então dentro da mala é basicamente isso que tem. Aí, ó, esse é o plástico que eu tô falando pra vocês. Viu que não olha? Eu não sei como que é a mão desse plástico, mas enfim. Aí, aqui dentro tem... Deixa eu abrir aqui. Aqui dentro tem um pacote de lenço de decido. Ele tem 48 toalhas, que eu acho que é o suficiente pra ele usar lá na maternidade. Se precisar, o pai dele compra mais também. Então eu tô levando esse aqui. Eu já mostrei também no vídeo de continhas. Tô levando álcool 70, tá? Eu optei por comprar spray pra facilitar na aplicação. Eu sei que o hospital tem álcool 70, mas sei lá. Às vezes não dá pra pegar, ou se tiver difícil, eu precisar. Enfim, tô levando. Não custa nada, é pequenininho. Tô levando algodão e cotonete pra fazer a higienização do umbiguinho dele também. Eu coloquei em plásticozinho assim, limpinho, tá? Higienizado. Fechei com a tagzinha aqui também, ó. E tá ok pra poder... Eu sei que a maternidade também fornece gás e algodão, mas vai que precisa. Então eu estou levando por precaução o álcool e o algodão. Aqui dentro também tem a escova e o pentezinho dele, que eu não sei se ele vai nascer cabeludo. Mas eu estou levando, porque se nascer a gente vai ter que pentear os cabelos, né? Então eu tô levando o pente e a escovinha dele. É simples mesmo, não tem detalhe nenhum. Tô levando a pomada de assadura, aquela da Baruel, que eu também mostrei no vidinho de compra. Eu tô levando a pequenininha, porque vieram duas. Vieram a grande e a pequena. Eu tô levando a de 45 gramas, porque eu acho que dá. A gente não vai ficar mais que três dias na maternidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele vai nascer saudável. A gente vai sair o mais rápido possível. Então eu acredito que é essa dele. Se não der também, o pai dele vai lá e compra. Precisar, o pai dele compra. E por último, dentro desse saco, não tem mais nada, eu tô levando o sabonete da Granado pra dar banho nele, da cabeça aos pés. É o sabonete que todo mundo geralmente leva. Eu tava em dúvida se levar esse ou levar o da Natura, que ele já tem também. Mas eu achei melhor esse, por indicação da minha comadre, das minhas amigas. Eu achei melhor esse. E é isso então. Os produtos de higiene que tem na mala do Theo Pequenininha são esses que eu estou levando. Agora vamos para a mala grande. Na mala maior, que é esta, eu estou levando todo o enxalval dele. Tudo que ele vai precisar de roupa, de coelho, de manta, enfim. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela é igual a pequenininha. Ela tem... Ai. Esse bolso aqui na frente que não tem nada. Mas daqui a pouco eu vou colocar os documentos, a pasta, deixar tudo aqui. E tem esse bolso aqui, desse lado também, que atualmente não tem nada. Ela também abre assim. E aqui dentro tá dessa forma, a organização. Então, aqui dentro eu tô levando as trocas do Theo. Se eu não me engano, eu tô levando quatro trocas. Quatro trocas, uma extra e a saída. Então, ao todo, são seis trocas, que eu acho que é o suficiente. Então, aqui eu coloquei as trocas dele tudo em plástico, assim. Plástico mesmo, bem higienizado. Eu lavei, higienizei os plastiquezinhos. E coloquei. Todos têm a etiquetinha. Primeira troca do Theo, segunda troca do Theo. Todas as trocas tá etiquetada. Pra quem for trocar aí na maternidade saber qual é a troca que vai colocar na vez. Que eu não sei como que vai ficar, né? Se vai ser parte normal ou cesárea, tá? Ainda essa questão aí. Porque na mente tá sentada, mas enfim. Então, dentro de cada troca, todas as trocas estão iguais, tá? Dentro de cada troca tem uma fralda descartável, uma fralda de pano, tem um bode, um mijão, um casaquinho, um pazinho de meia e um pazinho de lua. Eu não optei por macacão. A única saída, a única troca que tem macacão é a saída maternidade. O resto é tudo bode, mijão e o casaquinho, aquele espagãozinho com meia e lua. Porque aqui tá muito quente e eu acho que se eu colocar bode, macacão por cima e blá blá blá, a criança vai ficar muito quente. Porque eles ainda põem na manta, né? Então eu achei interessante separar assim. Foi dica das minhas amigas aqui e eu achei super legal e estou adotando. Então, a primeira troca do Theo é nesse tonzinho de azul, branco com azul claro. A segunda troca do Theo já é no tom de azul escuro, como vocês podem ver. No bicho parece um preto, eu acho. Mas é no azul escuro. Também já tem a fralda descartada, a fralda de pano e todo o aparato lá que eu já falei pra vocês. Todas as trocas estão iguais, da mesma forma. E todas etiquetadas. Então essa é a segunda troca. A terceira troca é no verde. Essa é a terceira troca dele também. Tem a fralda descartada, a fralda de pano e as roupinhas que ele vai usar no dia. A quarta troca do Theo é verde também, mas é um verde mais clarinho, como vocês podem ver. Também tem as fraldas e todas as roupinhas que estão aqui dentro. Aí tem uma troca extra que eu tô levando, que é tanta branquinha, meio que puxada pro azul, pro amarelinho. Essa já é mais misturadinha as cores. Tem tudo aqui também, da mesma forma. Porém, eu tô levando essa troca extra mais por precaução, né? Geralmente eles usam três trocas. Eu tô levando duas a mais, a quarta e a extra, porque caso aconteça alguma coisa e precise, a bolsa delicada, então eu estou levando. E por último, das trocas, tem a saída maternidade do Theo, que desabotou aqui, mas enfim. Essa é a saída maternidade. Diferente das outras trocas, tem a fralda descartada, tem a manta que ele vai sair, tem a fraldinha de pano aqui atrás, o macacão, o bode, a meinha e a luvinha. A meinha e a luvinha, que a meinha é meio que um sapatinho, mas é uma meinha. Então, essa é a saída maternidade. A única diferença é que ela tem uma manta, mas de resto é igual aos outros. Ainda aqui dentro nós temos dois coeiros. Ai, que seio goitoso, mamãe. Tô levando dois coeiros pra ele, um de ursinho e o outro de fazendinha, pra colocar no lugar que ele for deitar, alguma coisa assim. E coeiro sempre é bom, né, gente? É sempre útil. Tô levando também a manta acolchoada, que é o jogo da saída maternidade dele. Então, a manta acolchoada, porque vai que precisa forrar pra algum lugar, fazer alguma coisa. Ela é bem grande também, ó. Então, eu tô levando ela também, se precisar ter lá uma manta, né, que eu acho interessante pra forrar, pra enrolar, enfim. Aqui dentro ainda tem a cobertinha do Theo, cheirosinha, daquelas de microfibra bem peludinha, bem gostosinha, pra poder cobrir ele, enrolar ele, se ele estiver sentindo frio. E por último, aqui dentro tem a chupeta dele. E é só isso que temos na mala maternidade do Theo. A chupeta dele ainda não tá esterilizada, eu vim gravar o vídeo pra vocês, e quando tem mais, eu já vou esterilizar pra deixar arrumada. Mas é aquela da cuca, de primeira fase. Eu não sei se eu vou poder usar na maternidade, depende muito da maternidade. Se for aqui da minha cidade, não vai poder. Se for a outra, já pode, enfim. Mas eu vou levar porque eu pretendo dar. Eu sei que essa questão da chupeta é bem polêmica, mas eu acho que cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Então, nós vamos entrar em polêmica, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Então, é isso, galera. É isso que eu tô levando na mala maternidade do Theo. Eu espero muito, muito que ajudem vocês aí a organizar a malinha de vocês também, do bebê de vocês. E eu estou ansiosa, né, pra chegada do Theo. Espero que ele venha com muita saúde, pra que ele possa aproveitar tudo isso com muita saúde. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.